Os que observam estas práticas, quando olham para esta prática, comemoração do Maulid e do Nabi, e são ditos que esta é a única forma de como manifestar o nosso amor para o Nabi, ele olha para aquilo como Ibadah, olha para aquilo como Dini. Então quando você escolhe, sabe, Maulid é Bidah, ele próprio diz, mas este não conhece Dini. Quer dizer, gostar do Nabi vai me dizer que é Bidah, normalmente fazem aniversário de uma pessoa que está viva. Já viram alguém fazer aniversário de uma pessoa que já morreu? O próprio termo é assim, aniversário, para quem está vivo. Porque dizem, hoje ele está a completar mais um ano de vida, mas a pessoa já morreu, não está a completar mais um ano de vida, porque já morreu, então não fazem. Podem fazer qualquer coisa, mas menos aniversário. Agora você vai comemorar aniversário do Nabi, está a completar mais um ano de vida. Eu não sei a partir daí, se isto seria aniversário ou mortuário do Nabi, se é que isso pode ajudar. Porque você está a comemorar a morte do Nabi, porque ele morreu também na segunda-feira, no mesmo dia da semana que ele nasceu. Então o que é que estás a comemorar? Mas as pessoas tomam isto como ibadah, e não saem daí. Ninguém disse que gostaram do Nabi é Bidah. Só comemorar o nascimento do Nabi é Bidah.